Almas despertas são instintivamente atraídas umas pelas outras, quando elas se encontram, é um encontro como nenhum outro, porque essas pessoas são capazes de identificar frequências semelhantes em pouco tempo, se você é uma pessoa desperta, você está bem ciente de que não é um problema identificar precisamente, mesmo em uma multidão maior, as pessoas que correspondem à sua vibração, algumas delas já completaram o seu processo de despertar, se é que isso é possível, mas outras estão apenas no início de sua jornada de esclarecimento, quando você percebe que alguém ficou preso durante o processo de despertar, você pode se sentir compilido a ajudá-lo, e é uma reação completamente natural, mas nem sempre significa que é a melhor decisão, portanto, tenha cuidado com isso, às vezes as pessoas precisam passar por obstáculos e dificuldades para aprender lições kármicas cruciais, os pontos de verificação a seguir representam os degraus para uma vida melhor e mais completa, se você passou pelo processo de despertar, você provavelmente tropeçou na maioria, se não em todos, e se não aconteceu, eles lhe daram uma visão das coisas que se seguiriam, não se apresse através deles, tome o seu tempo e preste muita atenção, porque se você pular algum, ele o levará de volta ao ponto de partida, então, como funciona o processo de despertar, despertar é um processo interminável, mas existem ocorrências ou pontos de verificação comuns que ocorrem, esses eventos transformam lentamente a vida de uma pessoa, se você está na sua jornada de despertar, você tem que passar por esses 11 estágios, estágio 1, confusão, no começo, você se sentirá um pouco perdido, como um navio sem bússola, as coisas parecem monótonas, tediosas e sem vida, isso confunde você, você ficará sem palavras e com medo de seguir em frente na vida, estágio 2, inquietação, você não está feliz com para onde sua vida está indo, isso faz você se sentir inquieto e frustrado, de repente, o desejo ardente de mudança que você tem tentado manter adormecido por tanto tempo explodiu, dando um impulso ao seu processo de despertar, a ideia de que sua vida é sua própria responsabilidade começa a emergir, você faz tudo para levá-la de volta às suas mãos, você percebe que sua própria felicidade não depende de pessoas ou de quaisquer circunstâncias externas, sua intenção é recuperar o seu poder, ativar sua energia, seus chakras e sua alma, o despertar começou ao abrir os olhos, estágio 3, epifânia, esta fase é uma montanha russa emocional, a vida não é mais a mesma, todas as cores brilham um pouco mais, todos os cheiros são mais fortes, você começa a experimentar emoções estáticas como felicidade, euforia e liberdade, mas apesar de tudo isso, a dor ainda está presente, as emoções que cercam seu passado confrontam você, você começa a perguntar como você escolheu viver sua vida, você começa a questionar e desafiar tudo, estágio 4, empurrar e puxar, a um início como de um cabo de guerra, você está em um dilema entre fechar os olhos e abri-los, o medo se arrasta lentamente dentro de você, tudo porque você não está preparado para as consequências se você seguir em frente para o caminho do despertar, o salto para o desconhecido é assustador demais quando combinado com o desmoronamento das coisas ao seu redor, tudo começa a ficar sem sentido, sua vida, suas crenças, você parece ficar preso e perplexo, você começa a perceber que está andando em terreno instável que pode explodir a qualquer momento, este é um momento crítico porque aqueles que continuam nesse caminho se transformam, não voltam a dormir. Estágio 5, escuridão, tudo ao seu redor começa a desmoronar, você se encontra no escuro, mas você precisa estar no escuro para entender mais a luz, o estado do mundo pode perturbá-lo, pobreza, ganância e até o estado do meio ambiente, você quer saber por que isso aconteceu, a sensação de depressão leva você a se perguntar como você vai se misturar na sociedade, o desejo de estar sozinho, estar com a natureza e ser um eremita arde dentro de você, você se sente sozinho e perdido porque ninguém entende o que você está passando, você não tem nada a que se agarrar, a não ser buscar a resposta para essa pergunta, quem sou eu? Estágio 6, conectividade, você sente que não há necessidade de mudar o mundo, você pode mudar isso mudando a si mesmo, você sente lentamente a conexão entre você e o mundo, seu foco muda para amor e gratidão, você tem o desejo de pesquisar e estudar a espiritualidade e a metafísica, você segue esse desejo, sua percepção do mundo muda e você percebe que foi enviado para a Terra para um propósito maior, estágio 7, sincronicidade, você aprecia a interconectividade de tudo, natureza, animais, as estrelas, você sente que é parte do universo, à medida que sua consciência se expande, você começa a ver o mundo mais profundamente mais conectado, com o alargamento da sua intuição e habilidades psíquicas, a igualdade e unidade de todas as coisas são mais claras para você, a sincronicidade começa a se manifestar em sua vida, você percebe que o que molda a sua realidade são seus pensamentos, emoções e sentimentos, você lentamente começa a mudar e mudar seu estilo de vida para apoiar isso, estágio 8, autenticidade, com este novo estado de consciência, você sente o que é um comum universo, você obtém mais clareza do seu propósito, as coisas tangíveis que você vê não são mais importantes para você, você fixa o seu foco no maior poder de energia e intenção, seu verdadeiro eu autêntico começa a emergir, este eu autêntico é o que o leva em direção ao seu propósito mais elevado, e o seu propósito maior é compartilhar o seu eu autêntico com o mundo, estágio 9, maior consciência, quando você encontra seu alinhamento com o seu eu verdadeiro e autêntico, as ideias começam a encher sua mente drasticamente, você atrai a abundância através de suas ideias e criações, inspiração acontece, você começa a ver seu destino mais claramente quando as coisas começam a se desdobrar, sua vida começa a se transformar, suas experiências e as pessoas ao seu redor refletem seu estado de consciência superior, os desafios ao longo do caminho não mais o deixam perplexo porque você está totalmente equipado emocional e espiritualmente, estágio 10, cocriação, enquanto você continua sua jornada, percebe que você cocria com o divino, as coisas ficam melhores, maiores e tem mais fluxo quando você se render e trabalhar com o divino, você sente a orientação enquanto cria junto com a energia da fonte, você sente uma conexão mais forte com seus guias espirituais, anjos da guarda ou seu eu superior, sua intuição está ficando muito mais forte e você até desenvolve alguns dons psíquicos estágio 11, amor incondicional, você começa a estar em alinhamento com amor incondicional conforme progride seu trabalho ao lado do divino, você sente o que é amor, erra de amor e sente amor fica claro para você que esta vida é temporária, e é dada a você para experimentar e desfrutar no final, você percebe que todo o processo de despertar é para o seu bem maior a gente zachar eu confirmar um um mas ai 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 Amém.